Então assim, o Flamengo, por que eu não trabalho back no Flamengo? Porque eu não consigo adaptar o meu trade para o estilo de back dele. O erro que a gente comete muito é tentar encontrar o mesmo padrão de back em vários times. Cada time tem o seu padrão de back. Nem todo time joga igual, entende? Por exemplo, o back que o Galo deu aqui não é o mesmo back que o Orlando dá na MLS. Não é o mesmo back que o Flamengo dá, entende? Então você tem que conhecer a forma que o time joga para trabalhar o back neles, entendeu? E aí, a partir daí, você desenvolveu o back para aquele time. Sabou? Tipo o mid da Dinamarca. É um time que joga trabalhando muito balão. Ele joga pouco tocando bola, mas ele sempre ganha e sempre faz gol daquele jeito. Então se ele está dando balão, é até melhor para eles quando ele sai jogando, tá entendendo? Então você tem que conhecer o time, no caso. Não existe time ruim de trabalhar. Existe time que a gente não tem o conhecimento suficiente para trabalhar nele. Quando foi que eu precisei de uma stream? O time foi quando eu queria trabalhar o Brasileirão, Washington. O Brasileirão nunca tinha stream na 365, na Betfair, tá ligado? Que nem esse jogo do Galo aqui, não tem onde assistir. Só tem que ter stream no caso, entendeu? Tem uma coisa que a Bet365 está fazendo é que os gringos, ela passa o Brasileirão, velho. Não sei se sabia. Mas se você tiver uma conta em outro idioma, inglês ou português, passa todos os jogos do Brasileirão na Bet365. Eu só precisei realmente quando eu quis fazer o Brasileirão. Agora por motivo de delay, de estar 5 segundos atrás do mercado, velho. Pro back, assim, nunca me influenciou, tá ligado? Nem pro under, nem pro vovô, que eu faço muito. Pra virada, esses 5 segundos nunca me atrapalhou, não. Assim, de uma forma de tipo, nossa, tô muito atrás do mercado. Tanto que o Kawasaki eu fiz essa semana, pela 365, eu tava com 15 segundos de delay do jogo. Do radar, né? Se eu tô 15 segundos atrás do radar, então no mínimo tem uma stream a 5 segundos à frente do radar. Então eu tava com 20 segundos de delay. E deu pra pegar o jogo, o gol tranquilo, entende? O problema nunca é stream. É a nossa leitura e o método, tá ligado? Agora a stream hoje é mais uma... Uma mordomia, né? É um luxo, né? Que ajuda, assim, de... Porque, tipo, tem, né, velho? Tem, vamos usar. Tem, bora usar aí. Não tá tão caro, assim, hoje pra gente. Isso tem, sacou? Então dá pra ter os jogos aí, tranquilo. Dredrako, você tem um stop loss padrão? Eu sempre fecho no HP quando não sai o voo. Pô, esse aí vai ficar encarado, hein? Essa pergunta é Mandrake, velho. Tem as quatro maneiras de te responder ela, mas eu vou te responder. Vou tentar responder da forma mais completa possível, que é o que funciona pra mim. Por exemplo... Tá saindo meu áudio, hein, mano? Esse microfone é meio zoado. O Bruno, tá me ouvindo aí? Dá um oi aí, qualquer coisa. Assim, o meu stop loss, ele varia, cara. Por que que eu falo que ele varia? Por exemplo... Se amanhã eu vou dar um back no Leipzig na Champions League, a 1,30, o meu stop loss não pode ser de 15%, porque o meu green é 20%. Então, demorou demais pra matar esse jogo. Então, se eu tenho um green de 20%, o meu stop loss tem que ser no máximo 5%, tá entendendo? Tô aqui, tô. 5% no máximo. Hum? Tô aqui, tô. Tô aqui, tô aqui. Vamos lá? Depois eu vi a pizza que eu mandei lá no grupo. Peraí, esse cara tá falando de Discord aqui. Pizza é uma bola vulcânica. Pô, Tom. Eu tô falando back aqui, vocês falam junto. Vocês é muito resenha, mano. Então, deixa eu voltar ao raciocínio, Bruno, aqui. A questão do stop loss no back, velho, ela varia por faixa de odd. Sabe? Não por time. Ela varia por faixa de odd. Por exemplo, amanhã eu vou fazer backlights em 1,30. Então, o meu stop loss no máximo tem que ser de 5%. Porque o meu green é de 20%. Então, o que que acontece? Se eu tenho um stop loss de 10% ou de 15%, a cada dois jogos que eu vou pegar o gol, eu tô com 30% de red, tá entendendo? Pra um green de 20%. Então, não tem como. Você tem que entrar num back a 1,30, com stop máximo de 5 ou 0, entendeu? Ou nem ter o red. Ter sempre o green. Entrar tem que tá muito certo pra tu não ter nem red nesse tipo de entrada, entendeu? Agora, se tu entra num back Orlando lá, a 3, a 2,50, num back Galo, a 1,80, a 2, aí tudo bem você ter um stop de 10%, um stop de 15%. Porque o teu green é de 50%, tá entendendo? Então, você tem que stopar conforme o teu lucro, entendeu? E não conforme a estratégia. Esse negócio de, ah, back deu 15%, fecha, não. Tá errado. É, deu o red variável naquela faixa de odd, tu fecha, senão tu nunca vai ser lucrativo. Por isso que tem muita gente que não consegue ganhar dinheiro em odd baixa, porque aceita um stop de red muito alto. Nossa, eu tô comando. 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 Agora, eu tô comando. Você é feliz, cara. Você é feliz, cara.